Klepto Manico falou, ninja, dá uma letra sobre o dízimo. Como sobre o dízimo? Da igreja? Se eu tenho um problema com o dízimo? Nenhum. Você enlouqueceu? Nenhum. Nenhum. O dízimo é essencial pra igreja continuar fazendo o que ela faz, sabe? Você tem a pessoa, ninguém é obrigado a fazer nada, a pessoa faz de coração, faz porque quer e da maneira como eu vejo. Eu tenho uma visão totalmente diferente. A minha visão é, mano, a igreja, você tem a igreja, essa é a minha visão. A igreja, a igreja, ela tá lá, ela tá te passando, ela tá te vendendo fé. Sabe? Você adquiriu algo, então você, porra, adquire algo foda, tem algo bacana, eu quero te recompensar. Porra, dízimo é muito foda. Toma, é uma maneira de você fortalecer o próximo, de você fazer a caridade, sabe? As igrejas estão partindo do princípio do que realmente foi criada pra ser a igreja, sabe? Um lugar pra você poder se educar a respeito, sabe? Da história, da religião, né? Pra você poder adquirir conhecimento, pra você ter uma vida melhor, sabe? Você começa a ter uma vida melhor, o barato te dá esperança, o barato te dá fé. E como é que aquilo se mantém? Através do dízimo. Entendeu? Total. Cada um apoia da maneira que puder, sabe? Ainda as igrejas têm vários programas pra fortalecer o pobre, sabe? Pra fornecer o morador de rua, o pessoal desfavorecido, sabe? Orra! Sabe? Você entende isso completamente, perfeitamente. Não tem problema nenhum. Nenhum. Pelo contrário. Pelo contrário, você pode contribuir. Tá lá. É a mesma coisa, cara. Quando você criar esse hábito ainda da gorjeta, é a sua gratidão, cara. Isso é gratidão. Todo lugar que eu vou, gorjeta pra pessoa. Isso aí é praxe, mano. Pra mim é lei, sabe? Isso aí é fantástico, mano. Sabe? E você, quando você começa essa corrente de prosperidade, a pessoa tá te fazendo um serviço. Sabe? Ela tá te fazendo algo, serviço, serviço pra você. Porque se eu não supervalorizar essa pessoa, quem vai? Porque eu quero que me supervalorizem. Então, como é que funciona? Como é que essa corrente vai vir pra nós? Eu preciso fortalecer. É dando que se recebe. É dando que se recebe. Entendeu? Funciona dessa maneira, meu brother. Essa é a lei universal. É dando que se recebe. Fortaleça pra ser fortalecido. Sabe o que o pessoal fala? Tudo que vai, volta. Sorta que volta. Fala pra ele, Tati. Sorta que volta. Não é? É o barato. É isso, mano. Porra! Tô aqui foda, mano. Porra! Não é isso, não. Porra! Isso é isso, truta. É fortalecer o próximo. Ó, é isso. Eu já peguei, vocês já falaram isso. É esse a minha parada que eu já te falei sobre desconto. Eu já falei sobre isso e repito aqui novamente. Para você, você que trabalha no lugar, você que é um empreendedor, você que vende um produto, você que tem algo, sabe? Só que, lembrem-se, nós fomos criados assim. Nós fomos criados assim. Então, como eu te falei, a culpa não é nossa. Não nos ensinaram. Isso é uma parada minha. E eu comecei a ver isso, claro. Então, o cara que desenvolveu o produto, o empreendedor, o cara que vende algo, ele pensou muito para chegar no preço da parada. Ele pensou muito para chegar no preço da parada. Ele pensou quanto que custa o material, ele pensou quanto que custa o trampo de cada pessoa, para ele poder comprar, para ele fazer. Quanto que custa o tempo dele, a criatividade dele, todo o estudo dele, toda a parada. Lembre-se, eu estou te falando da pessoa que faz o barato foda. Vocês vão entender isso quando a gente concluir. Essa é a importância de você parar de ser um otário e ficar comprando os baratos merda de gente que faz um trampo merda, coisa merda. Porque você está abastecendo o sistema de merda. Então, você é um puta de um otário. Eu estou falando de coisa foda. Eu falo de coisa foda. É isso que me interessa. Então, o malandro, ele pensou muito na parada. Para ele poder chegar ao preço. Essa caneca aqui. Eu pensei, porra, quanto é que vale o preço dessa caneca para ser um preço foda, um preço justo. Um preço que vale todo o meu conhecimento, que vale a minha marca, que vale a produção, que vale o tempo, que vale tudo. Pô, o preço é tal. Aí vem alguém para você e fala, porra, essa caneca está caro. Está caro para você. Para você. Quem é você para colocar preço nas minhas coisas, no meu trabalho, no meu tempo, no meu conhecimento, na minha vida? Quem é você? Está caro para você. Você tem outras opções. É só sair e comprar em outro lugar. O preço da minha é esse. Acabou. Acabou. Aí vem o filho da puta e pede desconto da parada. Não estou falando a parada, é o seguinte, pode até corrigir. Foi como nos ensinaram. O Brasil é o país da pechincha. Deixa eu usar a melhor frase. O país da pechincha. Se alguém, se eu vou e peço desconto para você, aí depois a pessoa vai e eu vou fazer meu trampo aqui, onde for, para mim poder fazer as coisas, vender um produto, fazer uma propaganda para alguém. Quando eu chego lá, o que a galera vai fazer comigo? Vai me pedir um desconto também. E começa o campeonato do desconto e todo mundo, o que a gente sempre viveu no Brasil, todo mundo. Porra, eu pensei para caralho, eu sei o meu valor. E vem o cara e fala, não, você não vale isso aí não. E você aceita. E aí você faz isso com o outro cara. Ó, meu valor é esse. Não, não, o seu valor não é esse não. Você está sempre pondo as pessoas para baixo, cara. Você está sempre diminuindo. O que vai fazer com você quando você está trabalhando? Diminuindo. Você não percebe que você é o problema da porra toda. Você que está diminuindo os outros o tempo inteiro. Toda vez que você faz isso, você está diminuindo as pessoas, cara. Diminuindo o valor dos outros. Você virou o juiz. Você virou o juiz da parada. Está julgando a porra toda. Quem é você para julgar o valor do caro do outro? Você só fala, você pode ser e fazer de uma maneira super educada a parada. Não é para mim. Vou em outra parada. Você entendeu como você pode fazer o negócio de uma maneira muito mais fácil? Ao invés de você ficar falando que está caro. Você está caro. Você se mantém no nível da escassez, mano. Você se mantém lá. Do pouco. Tudo é pouco. Tudo é caro. Tudo. Você entendeu? Vive no barato no nível da porra, mano. Porra. Temos que acabar com essa merda. Tem que acabar. Sabe? A gente tudo nivela por baixo. Que tal nivelar por cima, cara? Você quer ver? Esse é o que eu falo para vocês. De nivelar pelo teto. Olha o que é nivelar pelo teto. Essa é a parada de nivelar pelo teto. Sabe? Você vai no barato. Você vai no restaurante. Você chega no restaurante. Estados Unidos. Estados Unidos. Para vocês. Isso daí eu ouvi o cara falar uma vez. E mudou minha vida. Mudou minha vida. Esse cara é muito foda. E ele falou. Eu fui no restaurante. E nos Estados Unidos. Gorjeta que você dá para as pessoas. A gorjeta custa. Você dá 20%. 20% do valor do rango. É a gorjeta do garçom. Isso aí, Estados Unidos. Kailans. Muito obrigado, meu truta. Por chegar no sub. Fortaleceu o nosso trampo, mano. Pega isso aí que eu vou passar para vocês aí. Estados Unidos. Quando você vai no lugar. Você dá de gorjeta 20%. Entendeu? Você foi no restaurante. Restaurante você pegou. Deu sem conto. Comida deu sem conto. Você vai pagar 120. 20 reais é do garçom. 20%. Quando você está quebrado de grana. Quando você não está legal. A pessoa não gostou do atendimento muito. Ela dá 10%. Nos Estados Unidos. Pega a visão da parada. O cara chegou. Falou o seguinte. Isso aí eu aprendi. Mudou minha vida completamente. Completamente. Isso chama-se nivelar pelo teto. Ele chegou. Ele foi comer com a família dele. Ele sentou no lugar. Ele comeu. Puta de uma noite maravilhosa. Bateu o rango todo mundo. Quando chegou a hora de pagar a conta. Ele foi lá e meteu 20% para o garçom. A mulher dele virou para ele e falou. Você está maluco? Está maluco? Já tem a gorjeta aqui na parada? Você está dando 20% para o cara? O cara não fez absolutamente nada. Ele virou para a mulher e falou. Não fez nada? Eu estou tendo o jantar mais espetacular do mundo. Com a minha família toda unida. Comendo do bom e do melhor. E ele ainda nos serve aqui na mesa. Ele não fez nada? Você tem razão. 25% para ele. Ela falou. Você pirou? Você enlouqueceu? Ele falou. Querida. Eu não estou fazendo isso para ele. Eu estou fazendo para mim. Até deu uma microfonada na boca. Nossa. Eu não estou fazendo a parada para ele. Eu estou fazendo para mim, mano. É para mim a parada. Tudo que vai, volta. É a lei do universo. E ele falou. Você tem toda a razão. 30% para ele. Porque sou eu que estou valorizando a parada. E eu sei o que o universo vai me dar de volta. E isso me faz o quê? Elevar ainda mais o nível do meu jogo. Porque eu quero ser merecedor disso. Então, o meu produto tem que ser muito foda. O meu serviço tem que ser muito foda. Porque aí você entra. Tamo junto, Júnior 1866 Pereira. Muito obrigado de todo o coração, Truta. Então, você viu? Você vai a parada e fala. O meu produto fica muito foda. Agora, pega a roda como é que ela gira. Presta atenção. A roda agora como é que ela gira. Então, por isso que eu digo que você tem que me entregar algo foda. Que você precisa fazer foda. Ser um cara foda. Uma pessoa foda. Uma menina foda. Para fazer um trabalho foda. Porque aí é o seguinte. Você será super valorizado. Mas você fazendo. Então, pega a visão. Eu fui lá. Eu fiz. Vou te dar um exemplo. O pessoal falou. Ninja, pô. Para você fazer um trampo para nós aqui. Quanto é que é a parada? Como é que nós vamos fazer? Sabe? Vamos fazer um trampo aqui. Mano, é sem conto. Olha para cá. Aí o cara vem e te fala. Está aqui sem pau. E aí eu faço um puta trampo para o cara. O cara que eu fiz o puta trampo. Fala. Caralho, ninja. Que trampo foda. Que sensacional. Valeu cada centavo. Toma aqui o sem pau. Pá. Ele está totalmente satisfeito. Eu que recebi a grana. Pela primeira vez na vida. Falo. Caralho. Eu estou me sentindo super valorizado. Como eu falei. Cara, sabe aquele negócio. Você faz um trampo. E você recebe o que você fala. Cara, é isso que eu mereço. Nossa, mano. Isso aí. Nossa. Você está se sentindo. Olha a corrente de energia positiva. Que vai sendo feita no planeta todo. Na parada inteira. Quem comprou a parada está super satisfeito. Valeu cada centavo. Eu que fiz a parada. Estou aqui falando. Mano, pela primeira vez. Eu estou super valorizado na parada aqui demais. Agora, adivinha. Eu posso super valorizar alguém que eu sei que faz um puta trampo. E não ganha o que merece. Todo mundo conhece alguém que faz isso. Alguém que faz uns desenhos muito foda e não ganha o que merece. Uma tia que faz um bolo maravilhoso. Que vende a parada. Cobre bem barato e não ganha o que merece. Agora, você pode fazer isso. Porque você foi super valorizado. Agora, eu super valorizo ela. Ela recebe isso. E ela fica numa gratidão tão gigante. Tão absurda. Que agora ela foi super valorizada. E adivinha o que ela vai fazer com isso. Ela vai super valorizar. Ela vai poder comprar outras coisas que ela queria. A corrente se torna um ciclo virtuoso. E não mais um ciclo vicioso. Tudo porque parou de pedir o desconto. A parada do negócio. Mas essa é a importância da parada. De você se rodear de coisas foda. Entendeu? De coisas que valem esse valor. De você parar de comprar merda. De produto bosta. De qualidade merda. De gastar seu tempo com merda. Com negatividade. Com negócio zoado. Você entendeu? Você começa um ciclo. Uma roda de abundância. De abundância. E aí o que vai? Aí você fala. Pô, mano. Agora eu quero fazer um trampo cada vez melhor. E lembre-se de uma coisa. Não me entendo errado. Quem dá o desconto pra você. É quem tá fazendo o serviço. É quem tem o produto. Sabe? Você tá lá. Você tá fazendo negócio tão foda. O cara vira pra você e fala. Meu brother. Aqui, ó. O barato era 100 conto. Ele vira pra você e fala assim. Mano. Tá aí, ó. Pra você é 65. Ele te dá o desconto. Você entendeu como é que funciona? O cara fala. Mas que é foda. Pera aí. Você. O preço pra você é esse aqui, ó. Entendeu? Aí é assim. Então assim, ó. Fica uma roda, mano. Uma coisa tão maravilhosa. Um barato tão foda. Que é impressionante. É impressionante. Olha lá. O baby do baby do baby falou. Não tô vendo seu rosto. Meu rosto. É que eu tô falando no microfone aqui. Fica tranquilo. Você tá vendo o olhinho aqui. Tá bom. Tá na voz. Então, o que eu digo é o seguinte. Essa é a importância de valorizar. Que faz um trampo foda. E se você não começar esse ciclo. É essa parada que a gente tá conversando. Se você não fizer a sua parte. Como é que vai voltar pra você? Então, lembre-se. Pode ver. Quando chegar o momento da parada. Vai acontecer a situação pra você supervalorizar alguém. E adivinha o que o mão de vaca faz. Adivinha o que o cara faz. Porque o medo é que rege nossas vidas. É o medo. De ficar sem. De não ter. De tudo pra mim. O egoísmo. Meu. Mais, 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 mais. Em vez de soltar. Sorta. Que volta. Sorta. Que volta. Pergunta pra qualquer maconheira aí. Sorta. Que volta. É dando. Que se recebe. Fortalece. Pra ser fortalecido. Então, quando o malandro vem. O cara vai lá. Corre. Vai te levar pizza. Vai te levar o barato na tua casa. Fortalece. Fortalece mesmo. Peita aqui, truta. Puta trampo foda. Cê é louco. Toma. Malandro faz. O barato. O cara faz o Uber. Faz o Uber. Te pega daqui. Te pega pra lá. Não, já paguei. Fortalece o maluco, cara. Eu comecei o barato na minha vida. E mudou tudo, mano. Tudo. Tudo. E lógico. Lembra que eu tô te dizendo aqui. Você vai de acordo com o seu coração. Com a sua intuição. Tá entendendo? Mano, a vida. Não é um livro, uma regrinha. É assim, assim, assim. Cê não quer fortalecer, não quer soltar? Não faça. Não faça. Cê tem esse direito. Cê sentiu um negócio e falou. Não, eu não quero fortalecer. Essa exclusão aí. Não tô afim. Não faça. Cê tem todo o direito. Entendeu? Aí depois fala assim, ó. Hoje eu não quero. É assim que funciona. Mas agora você vai ver que você tem sempre oportunidades. E quando você começar esse ciclo, sabe o que começa a acontecer? Você começa a encontrar essa gente foda. É impressionante. Tô impressionante. Aí, ó. O Clepto Manico Manija. Eu sou motoboy lá. Quando eu ganho o caixinho, eu fico muito feliz. Aí. Aí que foda. Faz toda a diferença, não faz, Clepto? Mas pra qualquer um. Faz toda a diferença, mano. Tá ligado? É um gesto de respeito, mano. É um gesto de gratidão. Eu tô fortalecendo. Isso aqui é mais pra você aí, ó. Você comeu um lanche. Às vezes o malandro tá ali na fome. Fortalece ali. Sabe? Você não sabe. É uma fralda. Pra família. É uma carne. Que seja o que for pra pessoa. Poder levar um barato. O que for. Uma breja pra galera lá. Ter um momento de relaxamento. O que for. A pessoa faz o que ela quiser lá. Mas você começa. Esse ciclo. Sabe? Esse sorriso. Olha o que o Clepto falou lá. A felicidade que ele faz. Ele tá emanando o que pra você? Só positividade. O cara tá te desejando. E pode reparar. Geralmente, quando você fortalece alguém. Quando você entrega uma caixinha. Quando você faz um barato assim, de verdade. O que que a pessoa fala olhando no teu olho. Que Deus te abençoe. E ela fala de coração. Isso é poderoso, meu brother. Isso é poderoso pra caralho. É a caridade, sangue bom. Isso é a caridade. E pra quem não tá ligado. Não existe salvação fora da caridade. A caridade é tudo, mano. Existem um milhão de maneiras de você fortalecer o próximo. Um milhão. Tá entendendo? Então, pensa nessa parada. A próxima vez que você chegar no lugar e fala. Pô, me dá um desconto aí. O que que você tá pedindo pra tua vida? Por isso que o legal é você já ir no barato. Olha que foda. Você já vai no barato. Você já tá trampando. O preço dá parada esse aqui. Claro que você vai nos lugares grandes. Opa, hoje tá em promoção. Pá. Isso é outra fita. É outra fita. Aí você tá jogando inteligente. Vou comprar aqui porque hoje agora eu esperei o preço chegar pra eu poder fazer uma compra. Isso você tá comprando de corporações gigantescas. De coisa diferente. Agora, a pessoa, o indivíduo, a pessoa que faz o barato que tem, sabe? Você entrar lá e falar que o barato da pessoa tá caro. Aquela pessoa pensou em tudo pra entregar o melhor preço pra você. Sabe? E se você acha o negócio caro, você não precisa falar, né? Pra pessoa, você fala, porra, ainda não dá pra mim. É a mesma coisa quando a gente vai comprar uma caranga. Né? Você vê como é que o barato é foda? Você não vê ninguém chegando lá e falando, pô, a Ferrari tá cara. Ninguém fala. O barato tá caro pra caralho. Ninguém fala. Porque o barato é foda. E você olha e fala, ah, o preço é esse. Entendeu? O preço é esse, mano. Aí você fala, porra, o preço é isso aí. Porra, Tig, Skill. Muito obrigado de todo o coração por chegar no sub, meu truta. Sem palavras, mano. Eu tô aqui engajado aqui na parada, mas assim... Ah... Mas vocês pegaram a visão da parada? Você pegou a visão do que nós estamos falando? Que é assim, ó. E isso... Sabino, obrigado, meu truta. Salve, ninja, seu maravilhoso. Desde que te conheci, VC, passa essas ideias. Foda, máximo respeito. E que Deus continue te abençoando e fazendo VC inspirar e alegrar ainda mais vidas. Um beijo pra você, Sabino, um ânsia maravilhoso, mano. Obrigado de todo o coração e que Deus te abençoe cada vez mais, mano. Sabe? Então, a gente fica achando o seguinte, Cleptomaníaco. Deixa eu te dar... Você viu? Essa ideia começou por causa do dízimo. Agora você entendeu como eu me sinto do dízimo? Porra! Olha como eu me sinto então agora, como do dízimo. Eu vou na igreja. Eu escuto a palavra. Eu me sinto bem pra caralho. Eu saio fortalecido. Eu não vou fortalecer a porra do barato? Com o maior prazer, mano. Aqui, ó. Pei. O que você fez por mim aí foi foda. E que você possa fazer isso pra mais. Como é que eles vão fazer isso pra mais? Com o dízimo. A visão mudou. Porque o cara que tá lá, o padre, o pastor, o monge, eu não sei o nome de toda a galera que tá lá. É o trampo dos caras. Como é que você fala obrigado pro cara? Obrigado só, valeu? Se você soltar o cash, é o que há do barato foda. É o que há do barato foda. Quando você fortalece aqui, ó. Quando eu... Pau! Toma. Tá ligado? Isso aí é muito foda. E adivinha a reação da galera quando tá levando. Tem projetos pra levantar, pra ajudar o outro. Ainda mais quem trabalha com projeto social. Sabe? Cara, torra. Toma. Detona. Então, mano, é muito foda. Eu espero que tenha ajudado aí na parada. Mas, ah, o que eu ia te falar, Clepto Maníaco, é o seguinte, mano. A gente, geralmente, tem essa visão falando, ah, isso aí é pros caras que tem grana. Isso aí é pros caras que são ricos, não é pra gente que não tá com a grana, que não tá. É principalmente pra quem tá sem grana, mano. Como é que nós vamos sair do ciclo de bosta, de escassez, se a gente não fizer a parada? Você entendeu? Dentro da limitação, mas você já começou o processo de escape pra sair dessa merda, cara. Porque é essa parada que prende todo mundo. Ah, eu não tenho nada, eu seguro mais ainda. Seguro a parada mais ainda, o barato é louco, mano. O barato é louco. Mano, depois, depois não, hoje, eu vou fazer isso aqui. Eu vou mandar a parada aqui. Deixa eu pôr um comercial, eu volto aqui. E eu vou contar pra vocês. Tem uma passagem na Bíblia que é a parábola dos talentos. Quem aí conhece? Vocês já ouviram essa fita? Eu vou responder geral aí. É que a gente engatou nesse papitado do caralho. Que lembre-se, toda vez que eu falo pra vocês, eu tô falando pra mim. Eu tô me lembrando do que eu tenho que fazer. Todo dia. Então, pega a parada dos talentos. Isso aí é uma passagem seguinte. Um senhor da parada, o dono da porra toda, sabe? Ele chegou, vamos lá, um fazendeiro, ele chegou e ele ia sair fora. Ele foi viajar. Saiu fora. E antes dele ir embora, ele deixou os empregados dele lá. Três empregados dele. Pra um empregado, ele deu quatro talentos. Quatro talentos na mão do malandro e falou assim, vira aí. Pro outro empregado, ele deixou dois talentos. E pro outro empregado, ele deixou um. E ele saiu, não avisou quando ia voltar. Pediu pros caras cuidar e tocar o bonde e fazer mais. O malandro que tinha quatro talentos. Ele, o que que ele fez? Ele já pegou os talentos dele e começou a mandar bala, colocar tudo em prática, fazer o barato. Ele transformou os quatro talentos dele em oito. Em oito talentos. Tá ligado? O malandro, o malandro que tinha dois talentos, ele foi lá e transformou em quatro. Ralou, ralou, ralou e transformou em quatro. E o malandro, que recebeu um talento, o que que ele fez? Ele guardou o talento. Camufrou, guardou. Pra não perder, pra não dar merda, pra não guardar. E guardou o talento dele. Aí, o dono da porra toda voltou. Ele voltou e trombou o cara e falou, opa, e aí meu brother? Aí o cara falou, ele falou, chamou o cara que tinha ganho quatro talentos. O cara falou, mestre, você chegou, eu já saí no corre, fiz os baratos e te dei. Aqui ó, tem oito talentos. Você me deu quatro, tem oito. E deu pro mestre. O mestre falou, você é muito foda, mano. Você é louco, tenha tudo que eu tenho aqui e mais um pouco. Deu tudo pra ele. Você tem tudo e mais um pouco. Isso é muito foda. Você multiplicou o barato. Sem palavras, tudo. Tome mais. O que tinha dois, chegou e falou, chamou o cara. O cara foi lá e entregou, olha lá, mano. Eu fiz também o meu corre dentro dos meus limites aqui. Tem quatro. Ele falou, pra você é a mesma coisa. Tudo pra você. Muito obrigado, ainda multiplicou a parada. Fez tudo e entregou. E aí ele chamou o cara que tinha um. E aí o cara que tinha um falou, eu sei que você é severo. Eu sei, eu fiquei com medo de perder a parada. Eu guardei ele super bem aqui pra você. E o barato, peguei pra você aqui e tô te devolvendo aqui o seu talento. E aí ele falou, sabe, vacilão. Sabe o que ele fez com o malandro? Ele falou, o mínimo que você poderia fazer era pegar, guardar, colocar isso aí num banco, alguma coisa. Eu recolhia pelo menos os juros do barato que eu te dei. Era o mínimo. Mas não. O cara pegou o talento dele que ele tinha e não usou. Então o que que é a moral da história? E sabe o que ele fez? Ele tirou o talento do cara que só tinha um e deu pros que tinha mais. Então essa é a moral da história. Quando o assunto é a gente aqui, nesse planeta, nesse mundo. Pega os seus talentos e faz o máximo que você pode com eles. Multiplica esses talentos. Passa pra frente. Lembra disso que a gente tava falando agora? De fortalecer, de fazer o barato. É isso. Multiplica os seus talentos. Usa os seus talentos, mano. Põe pra quebrar. Foi detona, mano. E o malandro, que não usar o talento dele, mesmo que é o que tem menos. Vai ser tomado dele. Até o menos será tirado. E vai dar pra quem tem mais. Porque quem tem mais sabe o que fazer com a parada. Então, vê se não tem tudo a ver com a parada que a gente tava falando aí. Então, quando você tá lá e o cara for te entregar uma pizza barata. Você que fortalece ele. Quando o motoboy fizer um barato pra você. Ela, você fortalece o cara. Sabe? Não interessa o que é. É quem tem que fortalecer somos nós. O indivíduo. Nós, mano.